Telegria, José, a corte celeste Prossega ao louvor o povo cristão Só ele merece a virgem se unir Em casta união, em casta união Ao ver sua esposa em mãe transformar-se José quer deixar Maria em segredo O anjo aparece, é obra de Deus Afasta-lhe o medo Afasta-lhe o medo Nasci do Senhor, nos braços o esteita A ti tem foguia a Herodes fugindo Perdido no templo, és tu que o encontras Chorando e sorrindo Chorando e sorrindo Convive o divino a outros somente Após dura morte, é dado o rosar Mas tu já em vida abraças a Deus Mil tens no teu lar Mil tens no teu lar Ó da ilustrindade, o que hoje pedimos Um dia no céu cantarmos também O canto que encanta o esposo da virgem Sem mácula amém Sem mácula amém Amém, amém 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 Obrigado.